Música É vareta de bomboniere que os caras falam Música É a maior missão da minha estratégia Olha a minha carretilha aqui Vamos, vamos Vamos ver aí Que dia é hoje Hoje é o dia 1º? Hoje é o dia 28? Hoje é o dia 28? Hoje é o dia 28 Hoje é o dia 28 Hoje nós estamos no Secap Pipa com força mesmo Aí É pipa com força Meu querido Olha o barulho Olha a orelha Olha Já botou Olha o peixinho Olha o peixinho Tá zanando a vida da rapaziada Esse cabo aí foi tentar subir E é capaz dele dar um trabalho também Aí o barulho bonitão No tal do Secap A terapia cada final de semana Estamos no lugar de freirete Hoje nós estamos por cá Viu? Olha o pipa mandado lá Faz tempo que eu não uso o pedestal Faz uma falta O pedestal faz uma filmagem da hora O cara está aprontando o pipa aí Para colocar o pipa no ar Olha a rabiola aí Daqui a pouco ela vai no guia dela Está indo lá Acho que ela dá Sei lá Alguns metros aí Acho que vai dar conta no céu Tá lotado hein Pipa tem de montão Viu? Pipa de montão Cê tá doido É rapaziada ali Ó Nós já chegou Os meninos ali Já trocou uma ideia com nós ali e tal Olha os Os meninos é local lá Os meninos lá também local lá ó Pela 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 Pela